Olá, meus fofos! Hoje vocês estão convidados para ver a aula de pula-corda. Gente, eu não tô brincando, tá? Pula-corda mesmo com Rafael, nosso amigo da Polônia. Estamos primeiro aquecendo nossos corpos pra pular e pular. Gente, vai ser ótimo! Rafael é um profissional, tem um perfil no Instagram. Ele segue também algum grupo de pessoas que são muito, muito saudáveis, que pulam mais do que um coelho. Bora a gente ver a entrevista com quem? Com Rafael, com Rafael. Rafael Quest. Olá, povo brasileiro! Aqui de novo, gringa vai te contar e aqui está comigo hoje... Como é que você está o nome? Rafael. Rafael, gente, hoje é um dia muito especial porque vamos fazer um vídeo muito, muito louco e aquele homem aqui vai mesmo pular e minha irmã Marta também está aqui. Agora vamos fazer entrevista com a pessoa que pula mais do que tudo. Alguém que achou, se encaixou na uma atividade que é pula-pula na corda. Me diga algo sobre você. O que você faz? Eu pulo a corda por um pouco tempo. Eu peguei isso dos Estados Unidos, de onde isso é muito popular, mas na Polônia ainda não é. Eu espero que pula corda vai se tornar mais popular. Ok. Então agora, Rafael vai dizer a você pra gente por que ele está pulando. Rafael, nos diga por que você pula corda, por que você mesmo começou. No começo, pular corda me ajudou a perder peso, pois eu era muito obeso. Com o tempo comecei a amar de pular e me interessei mais pelo assunto. Existem muitos elementos, muitos tricos diferentes, no começo não gostei de pular como um saco, mas agora gosto mesmo. Nem dou conta de pular tanto. Por que você pula corda ao vez de correr, nadar e fazer academia? Eu tentei isso tudo, academia, etc., mas eu tenho problemas com meu joelho. Corda não sobrecarrega as articulações do joelho. Gente, é muito bom, gente, você é um arco de pular. E o que você faz, pode estar em boa forma? Eu sou pula corda. Você não está a dieta, não é uma dieta? Minha dieta se chama pula corda. Minha dieta se chama pula corda. Você pula só nos dedos, não nos pés todos. Isso, isso, mas nos dedos, sim. Você dá um pulinho pequeno, pequeninho, ó. Os pulos são pequenos, só para a corda atravessar os seus sapatos. Porque a corda só tem 5 milímetros. Gente, é difícil isso. Você é ótimo, você é maravilhoso. Você pode treinar sem corda, melhor para praticar mesmo. Os músculos têm o seu cérebro. Parece estranho, mas é assim. Os músculos lembram todos os movimentos. Você também pode praticar assim os movimentos em casa. O seu corpo deve acostumar com os movimentos. Essa prática se chama combo. Os músculos vão acostumando. É como dirigir carro, você acostuma e você vai. Esse dia foi maravilhoso. Aprendi muita coisa. Primeiro é que pula corda não é tão fácil como a gente acha. Você deve praticar e muito para ser bom. Não é só para crianças, é para adultos também. E se inscreva no canal e deixe like. Até na próxima. Vó. Ula mais pra vocês. Zaburza na chalsas. Dobra, go on. Dobra. Mija da nisca teraz. Puxou, że biodro jest za nisca. Mijaš takiego? Tak. Iisca raz. Iisca raz, iisca raz. Teraz. Tchau, tchau.